A comitiva italiana de Perúdia do projeto Cidades Irmãs visitou Valadares para a negociação de cooperação entre as duas cidades. O objetivo é o intercâmbio de experiências e conhecimentos entre as regiões. A gente está procurando em vários setores oportunidades para serem exploradas. Isso tanto na área de turismo, comercial, cultural e também na área das universidades. Então vai ser uma troca bem bacana entre uma cidade histórica como Perúdia e uma cidade moderna e muito bonita como Valadares. O conceito de Cidades Irmãs surgiu em 1947 com o intuito de promover a paz e a cooperação entre diferentes culturas. Com a globalização, o projeto é uma parceria internacional entre as cidades a nível econômico, político e cultural. Além do desenvolvimento sustentável, econômico, comercial, também há o desenvolvimento e o aperfeiçoamento das questões culturais, as questões do agriturismo, não somente para o governador Valadares. Claro que o governador Valadares no seu polo aí, também no entorno, pode ser também algo que vá dar exemplo a outras localidades, nas proximidades, para também fazer essa parceria dessas cidades irmãs. Uma das responsabilidades da cooperação entre as cidades irmãs é propiciar a troca de experiências em pesquisa, inovação e desenvolvimento tecnológico. E a Univale, como referência no ensino na região, está de portas abertas para a parceria. Primeiro a troca nas pesquisas, o intercâmbio de alunos, de professores, e também o avançar nas questões do agro, nas questões de indústria. Então nós podemos, com conhecimento científico e a troca da experiência, contribuir para que realmente se efetive a questão das cidades irmãs.